E aí gente, tudo bom? Vim aqui passar no começo do vídeo pra tá falando pra vocês que eu não consegui soltar o vídeo da quinta e da sexta porque eu tive que trocar de telefone e a Twitch deu um probleminha com o meu login e não consegui entrar na minha conta pra tá pegando os clips pra fazer os compilados ou postar os charts, ok? Mas eu vou conseguir substituir esses dois vídeos nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo, tá bom? Então é isso, partiu pro vídeo que tá muito legal Hello! Fala galera, tudo bom com vocês? Gente, hoje tô aqui de novo com a Stephanie Vemos gravar um Casa Mata o Beijo, é igual eu gravei com a Maria porque ela pediu pra eu estar gravando com ela É outra de mim, né gente? Muitos nomes eu repeti e muitos nomes são novos E ó, segura que hoje tá muito bom Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e bora Galera, temos um monte de papel aqui Cada um vai tirar três nomes e vão falar assim Casam, matam, um beijam, ok? Então bora, Stephanie, você começa porque eu comecei da última vez Um, dois, cinco Eita É, Nicole Nicole, maravilhosa, uns cacheada Alô, Oliveira Eeeeee, assim, farradão E eu Ai não, o seu repete, né? É Pega a outra Deixa eu tirar então Já fica aqui pra mim E... Joãozinho Do TikTok Ah, tá Bora, quem você mata, quem você casa e quem você beija Eu acho que... eu mato o Joãozinho Eita Beija a Nicole e caso com a Lê Uh Vai ser sarrada todo dia Nossa, que ensinada é essa, gente? Tudo isso Para que isso eu não falo Eu peguei o nome dele, hein? Foi você que escrevei, tá? Peguei o nome dele Espero que não seja o meu boy E Missy Mirella Peguei Missy Mirella também no último vídeo, meu povo Peixinho, Gabriel Peixinho Quem é? Ah Deixa eu tirar aqui E, 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 e Raíssa Vai ser maravilhosa Qual da Raíssa? A nossa amiga A sua Gente, eu vou Casar com a Missy Mirella Ó, minha mulher de sucesso, entendeu? Não tem como não casar rica Eu vou Ai meu Deus, sei agora o que eu faço Eu vou Beijar a Raíssa e vou matar o Peixinho Que é a nossa amiga, entendeu? E é isso Três nomes para a Stephanie também Ela tá ficando toda bonita pro vídeo Ai Exibida Marina Marina da Fazenda Não sei quem é Ah, é aquela lá que tava abraçada pro Gil, pro Bill Maria Eduarda Isso I, 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 i Maria Clara Nossa Tudo com essa, viu? Marina Eu acho que eu caso com a Marina Eita Hum, e agora? Mata a Maria Eduarda Lá no contra do Amília E mata a Maria também Nossa, que horror Olha a Maria Clara Ah, Stephanie querendo te matar aqui, ó Então você beija a Maria Eduarda Clara Não, mata as duas Não tem a filha de escolher Não Claro que você tá me matando Vazando o vídeo aqui, gente Tá, eu vou matar Eu vou beijar a Maria Casar com a Marina E matar a Maria Eduarda Tu mesmo Obrigado, obrigada pela participação Ai, ai, ai Próximos nomes Um Du Espero que não caia o meu boy Ei, não vai cair o boy de tempo Eu tenho três boy aqui Rafael, eu já vou repetir porque sou eu mesmo Primeiro Pocah Hum, gente, já sabe o que eu vou casar, né? É, já tô ligada Jennifer Jennifer E Solange Eu mato a Solange É Caso com a Pocah, óbvio E beijo a Jennifer Tava óbvio essa, né, gente? Ela é bem óbvio essa Mais três pra Stephanie Espero que esses daqui sejam meus Opa, tirei quem eu queria Ai, que safada Meu, ó Bi 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 É o Bi Esse aqui é quem? O Nossa A Fabiana Eita E o Gustavo Rivera Só quero ver o que você vai matar Ai, gente Eu acho que eu mato a Fabiana Beijo, viu, e caso com o Inérico Fabiana Escuta, tá vendo? Tira amizades, hein? Cuidado Não, só porque os dois são muito meninos, tá? Ah Mas o Gustavo vai embora Queremos que ele ilude muito Entendeu, gente? E mais três pra mim E a Maria de Lula A força inspiradora Você Ai Eita Fabiola E O Igor Nossa, meu outro bota Gente, obviamente Eu vou Casar com o Igor E Para a Stephanie ficar com inveja Eu vou fazer esses... Ah, e agora? Quem que eu mato? Quem é? É Fabiola É Fabiola e você Nossa, eu mato a Fabiola, né? Tá vendo a Fabiola? A Fabiola já tem o Irão, o David, o Marco, todo mundo Então pode matar ela Vou matar a Fabiola então E vou beijar a Teca É isso Nada é contra, viu, amiga? Só porque você tem muito voz Foi disso Eu vou de mais três nomes para a Stephanie Tam, tam, tam Milady Uh Caiu Esté Opa Não gosto de mim E Vanessa Vanessa Lopes, tá? Mata a Esté com certeza Caso com a Vanessa Lopes E beija Milady Só porque a Vanessa tem muitos dores Ó E pode me matar Temos mais nove nomes E um deles E um deles sonhou Se você tirar você Se eu tirar eu, eu repito Então vamos para o meu penúltimo nome Gabriela Oi Qual a Gabi? A Gabi é a Miguel Luiz Esteva Caralho, eu peguei o Luiz Caralho, mano Ele conseguiu pegar dois boi meus, mano Eu peguei É Eu consegui pegar o Luiz duas vezes No último vídeo eu peguei o Luiz Caralho, mano Tá vendo aí, né, Luiz? É o destino juntando vocês dois E Rico, eu peguei o Rico Então, gente, eu vou Na última vez Eu até peguei ele em casa Na última vez eu matei o Luiz, entendeu? Então para compensar assim, né A amizade, eu vou casar com ele Vou, vou então, gente Vou beijar o Rico Porque vai que ele fica apaixonado por mim, né E vou matar a Gabi Nada com onda Gabi, I'm sorry Mas é isso Sorry, amiga Vai, último nome da Stephanie Mas antes Se inscreve no canal Deixa o like E se você não me pegar nessa Você vai ter que ir para o papel Porque se não... Kaique Eee Tá lembrando, Kaique namora Só pode avisar Rafael Eita, mas Rafael Rafael oito a um C E... Rafael É, mas foi o dos dois Rafael Vamos lá, Stephanie Oito a um C Beijo, Rafa E caso com o Kaique Peguei o Dinho O Nelson Eita, porra Outro boy meu Mentira Nelson E Gabriel Só amizade Eu vou beijar o Nelson Eu vou matar o Gabriel Porque o Gabriel é o... É feio Ele fica dando em cima de mim, entendeu Ele dá em cima de você? Óbvio, todo jeito E vou casar com o Dinho Porque ele é de sucesso Ó, a gente só tá casando com quem é rico, entendeu É Porra, ele não é rico Mas ele é muito bonito Gente, deixa eu falar pra vocês A gente aqui, pessoal É só uma brincadeira Lembrando, tá Não Tão matando ninguém Não leve a sério Não leve a sério Por favor Mas é isso, gente Esse foi o vídeo Que eu gostei da Stephanie Se vocês quiserem Que eu trago agora A Stephanie aqui no canal Que eu vou trazer mais dois vídeos Deixa o like Se inscreve aqui no canal Porque eu vejo Se dá bastante view Eu trago a Stephanie De novo aqui no canal Bora, Brasil E é isso, gente Ó Beijão pra vocês A Stephanie vai voltar aqui Nos próximos vídeos Porque a gente vai gravar Uma tag de amigos Agora junto com a Maria Clara E é isso, gente Ó Beijão Fui Tchau Tomou uma jabiraca